Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez que estamos se volta e é uma verdadeira briga de Davi contra Golias, é, eleições na Câmara Federal, pois é, a troca de acusações entre os principais oponentes, Rossi versus Lira, o deputado André Janones na sua, fazendo a sua campanha, mas nesse vídeo chama atenção o tanto de troca de acusações. Lembro que dessa decisão, quem for eleito na Câmara dos Deputados Federais nos dias 1 ou 2 de fevereiro, já que serão as eleições tanto na Câmara quanto no Senado, essa decisão, caso o presidente Jair Bolsonaro, daqui para a próxima quinta-feira, dia 28 de janeiro, dia 28 é a live do presidente Jair Bolsonaro, a expectativa é que ele possa autorizar, anunciar o novo Bolsa Família, há uma expectativa muito grande, inclusive uma possível aprovação da PEC dos gatilhos, o que é isso? Se ele aprovar a PEC dos gatilhos, se abriria uma oportunidade para que houvesse mais parcelas do auxílio emergencial e a expectativa é muito grande que isso aconteça daqui para quinta-feira, quinta-feira vai ser a live do presidente Jair Bolsonaro e vários analistas dizem que isso pode acontecer. Porém, caso não aconteça a aprovação do reajuste, caso não aconteça a divulgação das novas parcelas do auxílio emergencial, isso vai sobrar para quem? Para o futuro presidente da Câmara dos Deputados Federais para colocar em debate. E aí é que entra toda essa discussão, discussão porque tem um trocando, um troca acusações, um com o outro, e aí esse é o Lenga Lenga nessa última semana decisiva. Pois é, há pouco mais de uma semana da eleição para a presidência da Câmara, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro, uma segunda-feira, os principais candidatos, principalmente esses dois, que estão aí disparados, tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira, o André Janones é candidato também, porém, pelas pesquisas que vem aparecendo no Congresso, o André, tanto o Arthur quanto o Baleia Rossi estão disparados. A expectativa também é que o André seja bem votado e é um candidato também, porém, a gente vê que é uma verdadeira briga de Davi contra Golias. Pode acontecer? Pode. Mas nesses últimos dias subiram o tom na troca de ataques pelas redes sociais. Só para você ter ideia, ontem o MDB, que é apoiado pelo atual presidente da casa, o Rodrigo Maia, chamou o adversário de metamorfose ambulante, por, segundo ele, adotar um discurso de campanha que não corresponde à sua atuação política. A menção refere-se a uma música de Raul Seixas. Em uma das publicações, Rossi acusa Lira que tem o respaldo do presidente Jair Bolsonaro para a disputa do cargo, de omitir que tenha pedido urgência para a votação do projeto de lei complementar 34 barra 20 na Câmara. De autoria do deputado Hélito Roberto, a proposta institui o empréstimo compulsório para atender as despesas urgentes causadas pelas situações de calamidade pública relacionada ao novo coronavírus. Esse tipo de empréstimo consiste na tomada compulsória pelo Estado de certa quantidade de dinheiro do contribuinte com o resgate dos valores em determinado prazo estabelecido por lei. Abre aspas. No ano passado, o meu adversário pediu urgência num PLP 34 barra 20, que autoriza o confisco de empresas pelo governo. Gravou vídeos defendendo a proposta, agora mantém silêncio sobre o assunto. Mudou a velha opinião? E aí a pergunta fica no ar. E ele continua, ou isso é casuísmo? Metamorfose ambulante? Quem disse isso foi o Baleia Rossi, no seu tweet, ao compartilhar uma reportagem sobre o pedido de urgência apresentado pelo Centrão, bloco parlamentar liderado por Lira e que dá sustentação ao governo. Em outra publicação, o Baleia Rossi sugeriu que Lira está agindo por casuísmo. O que foi que ele disse? Abre aspas. O meu adversário é pura metamorfose ambulante. Previsibilidade. Toca Raul. Ele já quis a contribuição provisória sobre movimentação financeira, o famoso CPMF. Depois disse que não é bem assim. Era contra o auxílio emergencial, com rigor fiscal. Agora já mudou a opinião. É a favor do auxílio emergencial, mas depende. Olha, mudar a velha opinião é uma virtude. Agir por casuísmo? Não, escreveu o Baleia Rossi. E aí o Lira respondeu aos ataques no mesmo tom, dizendo o seguinte. Ele estava acusando ao rival de fazer um jogo sujo e outras baixarias ao longo da disputa. O que foi que ele disse? Muito bom. O tweet de Baleia Rossi, ditado por seu chefe Rodrigo Maia. Bem feito. Articulado. O que eu tenho a dizer ao chefe dele é que teremos sim previsibilidade com uma Câmara de nós e não do eu, tweetou o político do Partido Progressista. Outra coisa. Não vamos cair no jogo sujo que tentam empurrar nesse final de campanha, com ataques pessoais como o tweet de hoje, no caso foi ontem, e outras baixarias. Vamos sim limpar a Câmara do excesso de personalismo. Fecha aspas. Quero lembrar, pessoal, que essa troca de acusações começou justamente nesses últimos dois, três dias. Está apertando as acusações, porque estamos na última semana de campanha. No dia 1º de fevereiro vai cair numa segunda-feira, ou seja, na outra semana. E aí, hoje é domingo, dia 24. Portanto, amanhã, segunda-feira, dia 25. Então, na outra segunda-feira, na outra semana, dia 1º, teremos a eleição para decidir o futuro presidente na Câmara dos Deputados Federais. O Alex, e daí poderá sair o responsável para colocar em debate o futuro do auxílio emergencial, correto? Correto. Por isso que todos de olhos abertos, todos atentos ao que vai acontecer. Lembro, mais uma vez, que são sete candidatos. Além desses dois aí, do Lira e também do Ross, tem o André Janones, que está fazendo a sua campanha, uma campanha mais modesta, mais humilde, mas que tem a aceitação de toda a população. Inclusive, em pesquisa, já vem confirmando isso, que se fosse para o povo votar, o André Janones teria uma grande chance de ser eleito. Porém, não é o povo que vota nesse caso, e quem vota são os próprios parlamentares, e aí o que rola são trocas de interesses. Lembro que Lira fez a virada, segundo pesquisas, ele estava na segunda colocação, segundo essa pesquisa, mas agora ele vem sendo apontado como favorito para vencer a disputa na Câmara. Lembro que o bloco que o apoia reúne 11 partidos, que somam 259 deputados. São eles, PSL, PL, PP, PSD, Republicanos, PTB, PROS, PSC, Avante, Patriota e Podemos, e aí é que deve formalizar o aval já na próxima quarta-feira. Nos últimos dias, ele tem recebido a adesão de forças políticas, que deixaram de apoiar Baleia Rossi, como o PSL. Para a vitória da eleição em primeiro turno, são necessários, no mínimo, 257 votos, mais da metade dos 513 deputados. Já Rossi conta com aval declarado de outras 11 siglas, que são PT, MDB, PSDB, PSB, DEM, PDT, Solidariedade, Cidadania, PCdoB, PPV e Rede, que reúnem 236 parlamentares. Na prática, seriam 257 votos para Lira contra 236 para Baleia Rossi. Na verdade, não é na prática, é na teoria, né? Porque aí, como o voto é secreto, pode ter, como eles chamam de os traíras, ou seja, aqueles que dizem que estão apoiando agora, de repente, votam no candidato adversário. E isso pode acontecer, pode acontecer. Pois é, essa troca de farpas, daí poderá ter o futuro do presidente, aí vai sair o futuro, tem André Janones, o Baleia Rossi, o Artulira, a Irundina, o Alexandre Frota, tem um general, enfim, são mais de sete candidatos, nesse momento, todo mundo na expectativa, porque é a última semana e mais acusações, mais trocas de farpas irão acontecer ainda essa semana, já que, como é a última semana, eles agora estão apertando o cerco para tentar procurar, para achar alguma coisa errada do outro candidato para poder jogar na imprensa. Esse jogo de acusações de leve trás, só para decidir a diferença de um voto. E nesse momento, um voto é muito importante para eles, porque um voto pode fazer total diferença nesse momento. Lembro, dependendo do resultado aí, a gente vai saber quem vai poder colocar em debate o futuro do auxílio emergencial. A probabilidade é que o Baleia Rossi tenha levantado a bandeira primeiro. Depois, o próprio Artulira voltou atrás e disse que também é possível colocar em debate para que volte com o auxílio emergencial. A grande verdade, a gente só vai saber depois que fechar as zonas e sair o resultado, para ver se eles vão colocar na prática esse debate de uma possível chance de voltar o auxílio emergencial agora em fevereiro. O negócio é ficar na expectativa, todo mundo de olho em Brasília, no dia primeiro de fevereiro. Não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui, é importante você fazer isso, dá essa moralzinha, dá esse like, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campinhão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, no Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. É uma verdadeira briga de Davi Golias, porque aí são os dois principais candidatos e ali, como você está vendo, André Janunas também brigando por uma oportunidade mais, uma campanha mais modesta e que inclusive tem o apoio da maioria da população, porém, é uma campanha modesta e o negócio é torcer, aguardar e estar acompanhando o que é que vai acontecer com o resultado. Estou lá no Instagram, está lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. irá no Instagram, blog Alex Silva. Candidatos do Vale Tudo, Lira e Baleia Rossi, os principais candidatos aí, segundo as pesquisas que estão na frente, estão trocando farpas nessa reta final da disputa pela Câmara Federal. A informação aqui é de primeira e o principal é verdadeira. Doa quem doer, a gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.